É o melhor pó que eu já usei na minha vida. Nem pros bonequinhos se mexer, né, velho? Nem pros bonequinhos se mexer, velho. Te falar... Nossa, galera, eu te falar também que eu preciso comer, velho. Eu não almocei hoje ainda, velho. Eu não comi nada hoje. Nada. Sabe o que eu ia ter comido? Nada. Que deck você fez? Eu fiz um deck de magia, de caçador, com Gepetto. E eu fiz esse deck aqui de último suspiro de sacerdote. Que eu acho que tá razoável, velho, se eu tirar as habilidades e recitar, velho, e trocar coisas melhores. Eu realmente acho que tá razoável. Não sei se eu tô louco, mas parece nice, velho. É porque eu tô implantando só uns decks zoados também, né, velho? Então... Olha essa curva. Let's go. Eu craftei, Salgado. Craftei o Gepetto. O que veio foi o Kabum. Very nice. Alguém pediu uma bomba? Lá vamos nós. Lá vamos nós. Pelos deuses antigos. Pelos deuses antigos. WTF, what the hell? Caralho. Você acha deck de bomba? Parece nice. Parece very nice. Eu vou aceitar isso. Isso é real. Destruir todos os humanos. Destruir todos os humanos. Destruir todos os humanos. Extra! Extra! Eu não quero fazer o Bomb War, porque todo mundo vai fazer o Bomb War. Fala, Shunt. E aí, meu brother. E aí, meu brother. E aí, meu brother. Perfeição. 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 Já curei a bomba. Nice. Foi bom pra mim, eu ter comprado aquela bomba no começo e no final das contas. Foi nice. Very nice. Perfeição. Perfeição. Beleza. Beleza. Destruir. Uff! Destruir. Destruir. Exato. Alley. A limpeza começa. A limpeza começa. A purge está se tornando. Pra mim? Não acredito. Não acredito. Eita porra. Ai, consigo parar! Ok! Ah, é uma boa briga para ele. Você come muito camarão? WTF? Uau! Tape! Tape! Jou, né? Eu não queria baixar muito mais coisa que isso, não, velho. Tudo bem, velho. Vamos fazer assim. Vai, vilãos! Go, vilãos! Se dá uma banana pro vilão Cobão, ele já fica feliz, mano. Já pula a rebimbeta da jipiroca aqui, velho. Tá ligado? Ô, louco, mano. Acabou, tomou um pau, colocou outro traje já, velho. Ok. You son of a bitch. Uh, nice. A mesa persistente, velho. A mesa persistente. Let's go. Eu vou pegar você. Pode vir com essa bosta aí. Blé! Vem em mim, Rosângela. Não dá pra um pé. Blé! É isso, galera. Tu sabe como termina. Quando o bichão tá bufado. É, então. É meio complicado. Ele é muito estacional. Esse é o problema dele, eu tô sentindo. Tem alguém ferido? Eu tô achando que ele é muito estacional. Eu sei que ele é possivelmente bom. Se eu uso ele no cavacovas, é insano. Tem alguém ferido? Ixi. Isso é estranho. Ok. Já usou a moeda, beleza. Pode dar uma olhada e ver se mudaria algo. Cara, Richard, eu não sou especialista em lanqueado, velho. Vai comprar uma carta pra mim! Não precisava, cara. Obrigado, Broseidon. Muita gentileza da sua pessoa. Se quiser comprar mais carta aí, fica à vontade. Você pode rodar a Katrina e usar... Eu tentei usar a Katrina nesse deck, mas... Eu precisava de ele game, daí eu desisti. Bom, isso parece um dobra-dobra da vida. Isso parece ser um dobra-dobra. Muito louco. Esse deck tá muito inconsistente ainda. Tem muito que melhorar nele. Muito muito para fazer! Esse deck dele rola silences, velho. Meio que fode um pouco o meu deck. Esse deck dele eu acho que é melhor contra o meu, velho. Por causa dos silences. Onde é que eu tenho ferido? Ousado essa play dele, viu? Ousado, no mínimo, velho. Ousado, mano. Double Cleric é sempre ousadia demais, velho. Bom, já posso fazer ele queimar uma carta se eu quiser. Sei que eu mate uma das clérigas. Fui chateado por isso. Opa. Não, não matei uma das clérigas. Eu não sei se eu quero queimar a carta dele agora, honestamente. Vamos fazer só isso e ver o que ele faz. Eu consigo fazer tudo o que eu quero? Não, né? Posso fazer isso e isso? Que eu acho que é o melhor mesmo. Ou fazer ele queimar uma carta, né? Acho que isso aqui é o melhor mesmo. É. Pulei por sorte. Pulei por sorte. Muito bom. Nossa, eu achei que ele tinha jogado nisso, velho. Que porra foi essa? Falei, what the fuck foi isso? Eu queria já pressionar um pouco. Mas não tem muita pressão que eu posso fazer, honestamente. Será que eu baixo isso e braço? Acho que eu gosto mais. Esse pesadelo tem tanta sinergia poderosa. E ele mesmo até que é bem poderoso. O stack dele se dá aqui. Roda histeria também? Não. 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 Você está indo. Você está indo. Estamos com um problema. Vou ter que dar outro braço para ele? Isso é triste. Não é isso que eu gostaria de fazer, velho. Ok, whatever. Já viu a nova taverna? Não vi, não vi, não. Ele fez a taverna? Não fiz, não. Não sei o que. Não fiz a taverna, não, mano. Não sei o que vocês estão falando. Nem sei o que taverna vocês estão falando. Meus bichos são imortais, Rosângela. Não sei se eu uso isso, honestamente. Acho que eu vou usar só isso. Que é o bodybuilder dessa porra aqui, ô deckbuilder. Filhos, lá. Porra, outra histeria. Tudo bem, eles voltam. Não tem problema. Não tem problema. É só o time histeria. A partir daqui ele faz o que, galera? E agora? Agora dou, hein, velho? Uh! Uh, bebê! Ih, ih, ah! Ih, ih, ah! Oi! Ih, ih, ih! 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 Eu vou pegar, moça, hein? Ih! Pum! Pum! Ih! Fala esse preste, meu robô! Easy, clap! Pé! Bleh, bleb, bé! Easy, clap! Nossa! Ai, que desassustadora! Que desassustadora! Ih, ih, ah! Até que a clerica tá um pouco esquisita essa ideia aqui, velho. Eu não consigo usufruir muito dela. Oh, vai, Brasil! Uh, hum! Uh, hum! Quero botar o que no lugar? Não faço a mínima ideia. Tipo, eu tô vendo as inconsistências do meu deck, cara. Tipo, eu tô sentindo que isso não tá sendo tão consistente. Eu tô sentindo que a 2-2 não tá sendo muito consistente. Eu tô vendo que Druida token é muito difícil de lidar. Tô vendo certos problemas, sabe? Tá mudo? Pera aí, deixa eu ver. Pera um pouquinho, deixa eu ver. Alô, tá melhor agora, Otis? Tá conseguindo ouvir agora, Otis? Alô? Alô, tá ouvindo? Tá ouvindo melhor agora, Otis? Vê aí se chegou aí pra você agora. Vê se você tá escutando bom agora, tá escutando legal. Destruir. Honestamente, acho que foi com isso primeiro. Vamos ver como ele reage a isso. Eu não consigo curvar muito bem com isso. Depois que apareceu nos campos de Hearthstone, paro de ler o Lutz. Mentira, Dihane. Leio toda vez. Não dei pra apelar agora o número dele. Ok, ok. O melhor número é... Palma do teu cun. Uau, briga já? Ok, tem duas criaturas na mesa, praticamente. Eu não sei não sobre essa briga. Easy. Da hora. Ele matou uma criatura, praticamente. Nice, briga! Nice, briga! Let's go! Uh! Descoberto! Essa foi a pior briga da história, galera. Pior fucking briga da história. Mano, não tô vendo o meu deck. Eu tô fúto com isso. Por que eu não tô vendo o meu deck? Ok. Nossa senhora, velho. Esse cara tá usando os recursos de uma maneira meio esquisita, velho. Bora aí. Bora aí, mano. Nem mais de onde veio esse. Saudações, colega humano. Por que ele bateu? Eu não entendo por que ele bateu. Hum... Olha... Eu acho que vou fazer troca bosta aqui, hein? Só pra ativar isso. Parece bom pra mim. Ah... Ele bater foi muito ruim pra ele, porque agora eu faço essa troca. Hum... Há várias plays bizarras aqui que eu posso fazer. Todas excepcionalmente bizarras, mas eu acho que eu vou fazer a mais bizarras de todas. Pra o Cavacovas ganhar a maior rimbock, uma 7-7. Não tem nada. Eu não tenho nada. Eu vou fazer só. Né? Acerto, né? O zap. Ah, ele ganha repetido. Eu esqueci disso. Ah... Tem que acostumar essa carta. Esqueci que ele ganha repetido. Ah... Minha play, no final das contas... Bom, serviu pra colocar uma 7-7 na mesa, pelo menos. eu vou comprar carta né, tá nice, eu suponho apertei a missão executar eu explano o mesmo, se não me parar eu tenho um plano mestre bom, ele já usou duas escudadas e um executar ele tem mais um executar ok ok como cheiroi você está limpando a mesa né, nossa posso dar muito ruim isso velho se esses dois se matarem eu me foda e fazer isso Eu vou risar. Acho que eu quero baixar isso, honestamente. Pra comprar meu lendário. Eu joguei meio mal esse jogo, mas esse deck é mais difícil de jogar do que aparenta, de verdade, velho. Meu Deus! Ok, ok. Entendi a ideia desse deck, entendi. Assustador, assustador, estou assustado. Meu Deus! Assustador esse deck do cara, velho. É segurar o começo e no final arregaçar, hein? Ô, Moshi-Roi. Eu consigo segurá-lo. Será que ele ainda vai ter mais bomba? Mais bomba ainda, velho? Quais outras bombas ele tem nesse deck, velho? Ele tem outro estripador? E o que é outra merda? Espero que nada, né? Vai, vilãozinho. É esquisito pra caralho essa curva desse deck, velho. Acho que eu vou com isso, velho. Só por causa da curva dele. Esse aqui é mais corpo. Eu vou com isso, velho. Ai, eu vou com isso. Eu vou com isso. Eu vou com isso. Não, não. Eu vou com isso. Então, eu vou com isso. Eu vou com isso. Ok. Eu só tenho mais... Só tenho que lidar com mais um estripador, praticamente, velho. Já veio muita bomba dele. Super colisor. Ok. Que boa. Olha, tem outra briga ainda, mas acho que é de boa isso, né? Eu tenho um plano mestre, se você não me parar. Acho que tá bom aqui, honestamente. Eu vou pegar você! Tudo bem, briga aqui, acho. Ele dá briga e não consegue limpar meus vilões. Tá tomando com CSS, é horrível. CSS tem super lógica, não fala assim do CSS não. O que é isso? É um Yolo da parte dele? Ele devia ter feito a ordem contrária. Negado! Negado! Eu tenho plano maligno! Se você não me parar. Briga! Uh, ok. Ele só tem mais um executar. Que que eu faço agora, galera? Eu vou pegar você! Eu vou pegar você! Acabou a briga dele, galera. Ai ai. Ok, ok. Eu vou pegar você! Ok. E ai, vai bater aqui? Você tem as bolsas? Que que é isso? Uh! Isso é meio triste, na verdade. Pode limpar a minha mão agora, minha mesa. Mas não tem muito o que eu posso fazer a respeito. Tem? Eu posso baixar isso? Ah, merda. Isso aqui é tão... Ah, não. Descubra um mecanoide. Como é que eu baixo isso, simplesmente, assim? O que os cards dizem? Eu acho que é a play certa, velho. Isso é muito esquisito pra ele. Ele não tem mais briga. Unidade. Precisou. Perfeição. Eu vou pegar você! Eu vou pegar você, velho! Eu vou pegar você! Hum... Uma vez eu paguei uma matemática e vi a transferência pra poder fazer isso de novo? Pode? É... Bonitinho. Ele bateu e fez certo? A gente não se matou, não? Ah, tem vestida essas porras! O que é que é isso? O que é que é isso? Ah, porque são mecs, entendi! Oh, shit! Ok. Bom, esse é o último bagulho dele, velho. Logo? Se não me parar, eu vou pegar você. Se não me parar, eu vou pegar você! Eu vou pegar você! Hihi.. Ahiii.. Huuu aufiii... Hihiah! Well. Talvez eu já tenha ido face, velho. Não sei. Ruína. Desespero. Destrução. Olha, não tem mais nenhum lacai, ó. Então o Gromacho tá na mão dele. Destrução! Tchau, tchau.